olá meus amigos tudo bem aqui é o Gesso beijo das plantas pessoal hoje eu vou mostrar para você aqui como se deve contar e no mesmo tempo selecionar a sua planta a sua semente de cica revoluta tá é desse jeito que eu faço a minha seleção de sementes para todo meu espírito tá semente aquela tava molhada tá aí molhada na verdade não selecionei todas elas né coloquei elas na água aquelas que boiaram eu tirei e joguei do lado e aquela que apontou separei tá eu tenho que entregar 5.000 sementes tá aqui eu tô contando aqui é cinco e cinco tá cada cinco que eu conto que eu jogo aqui eu coloco uma aqui cada cinco que nem aqui já eu joguei 10 deve ser que são 50 né então eu já joguei 10 certo aí eu vou colocar aqui 10 ó 11 12 13 14 15 16 essa aqui eu já vou tirando tá vendo 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 29 30 30 30 31 31 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 45�� 39 39 40 41 42 43 44 45 46 Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta, certo? Cinquenta Aí agora eu vou jogar cinquenta sementes aqui Porque se deu cinquenta Contar de cinco ali Eu vou jogar cinquenta sementes aqui Depois eu vou multiplicar Quanta semente tem aqui Para me dar o total de quantas tem ali, certo? Agora aqui eu já conto diferente Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Trinta Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco Cinquenta Certo? Cinquenta Então se Se dez e cinco é cinquenta ali Então seria Dois e cinquenta sementes Né? Cada cinquenta Cinquenta vezes cinco Teria dois e cinquenta Né? Isso? Se você for bom de matemática Você faz essa conta aí Aí depois eu vou contar Cinqu Cada cinco Cada uma dessas sementes aqui Equivale Equivale Cinco ali Certo? Tipo aqui ó Cada cinco sementes dessa aqui ó Equivale Cinquenta ali Entendeu? Porque aqui é cinco Dez 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 Sementes Tá? Cada cinco dessa aqui Equivalente a vinte e cinco sementes Que eu tô contando Cinco em cinco Ok? Pra você ver A quantidade Depois eu vou mostrar pra você A quantidade de sementes São as contagens antigas Que a gente usava Pra fazer contagem de laranjas Quem é mais antigo Vai lembrar Que a gente contava assim Até hoje uma matemática Bem mais prática Pra você contar Entendeu? Porque se você coloca Cada cinco aqui Por exemplo aqui ó Eu vou mostrar pra você Quanta semente vai dar Aqui ó Quer ver ó Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Trinta Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco Cinquenta Cinquenta e cinco Sessenta Sessenta e cinco Setenta Setenta e cinco Oitenta Oitenta e cinco Noventa Noventa e cinco Sem Ali contém Sem semente Eu vi sem semente ali Então sem semente Vai dar dez vezes cinco Né? Se eu coloquei Se eu coloquei Sem semente ali É quantas sementes Eu devo colocar aqui Tá? Se dez vezes cinco É cinquenta Então tem que colocar vinte Né? Dez vezes cinco É cinquenta Tem que colocar vinte Então ó Eu vou colocar vinte sementes Ali no balde Né? Equivalente ó Cinco Dez Quinze Vinte Ok? Então tá aí pra você Mais um forte abraço Espero que você tenha gostado Do vídeo E Deus abençoe Caso você queira adquirir Esse meia que tá sempre É vinte É só você entrar em contato Com o mesmo Ok? Um forte abraço E até o próximo vídeo Que Deus abençoe